E aí pessoal, tudo bem? Vamos gravar um vídeo aqui conversando enquanto jogo, né? O Bolsonaro andou de motocra com o pessoal e a esquerda problematizou, né? E o Biden deportou brasileiros algemados, por exemplo, né? E essa deportação do bem a mídia não vai naquele foco. Mas enfim, isso não importa tanto para o pessoal do jornalismo dizer a verdade. A questão do Bolsonaro andou de motocra, o Bolsonaro gosta de mostrar quanto ele é popular. E ele é popular, tá? Porque não, nem seria presidente da república. Enfim, não vem ao caso. Mas a esquerda, é claro que vai problematizar, comparar o Bolsonaro com o Mussolini. O Mussolini também fez uma parada parecida. É engraçado que agora andar de motocra com apoiadores é coisa de fascista. Mas muitas figuras icônicas da esquerda sempre fizeram demonstrações de poder com o povo em volta, né? Mas quando é o Bolsonaro, vira uma grande problematização. Enfim, não é oposição, a oposição sempre vai pegar esses factórios para problematizar, sabe? Para colocar o Bolsonaro como verdadeiro demônio. Sendo que o Bolsonaro é tudo menos um fascista, tá? Existem críticas que a gente pode ter se é o Bolsonaro, mas chamá-lo de fascista é uma coisa assim, bastante exagerada. Uma vez que ele não está tolindo de liberdade individuais, pelo contrário, ele até critica medidas que são verdadeiramente draconianas. Enfim, é uma coisa bastante curiosa, porque enquanto isso na Argentina está se trancando tudo novamente, né? Inclusive vai parar até a produção de automóveis na Argentina. Mas, né, tem a fascista é o Bolsonaro, fascista que quer diminuir o Estado, não aumentar. Olha só que interessante, né? Que coisa estranha. Então, sabe, o termo fascista virou uma coisa bastante abstrata, porque você xinga de fascista quem você não gosta, sabe? Sendo que fascista é um regime coletivista, os caras colocam num regime individualismo, individualismo, não. É coletivista. É nada fora do Estado, é tudo pelo Estado. Mas alguns colocam no sistema individualista, sabe? É uma coisa muito sem noção. Agora, sobre a questão do Biden, se você for ver também, ó, o padrão da esquerda falar sobre o Biden, no sentido, também assim como eles falam, que o Bolsonaro é fascista por A mais B, eles colocam que tudo que o Biden passa é uma grande maravilha. Ou quando ele faz coisas negativas é abafado. Por exemplo, ele deportou um brasileiro, sim. Essas pessoas estão ilegais no país deles, e está na lei que essas pessoas não podem permanecer no país ilegalmente dessa forma, os americanos têm o direito de expulsar brasileiros e outras pessoas por estar no país deles ilegalmente. Então, se você entrou irregularmente em outro país, a autoridade lá tem o direito de tirar você do país. Só que eu acho interessante, olha, a simbologia. Por quê? Porque o Biden, o governo do Biden está tendo deportações, sendo que era algo que se dizia que iria ter no governo Trump. E outra, e outra. Essas pessoas estavam algemadas. E o Biden disse que quer continuar a construção do muro com o México. E não era o Trump que era o malvado? Que estranho, né? Que coisa curiosa. Assim, há de se pensar, né, amigos? Há de se pensar que a mídia tradicional não vai falar nada. Aquela mulher lá da Globo News, lá que não roda o Trump, não vai falar nada. Vai passar um pano desgraçado. Por quê? Porque é o Biden. Porque é Kamala. Os mísseis de Biden e Kamala vão ser mísseis de amor. Mísseis da diversidade. Então é uma deportação do bem. É uma deportação da diversidade. Claro que as autoridades americanas, elas têm o direito de expulsar quem entra ilegalmente. Seu território, sim. Mas eu acho engraçado que, no final das contas, o Biden, ele deportou pessoas, e sendo que essas pessoas estavam algemadas. Olha só que interessante, sabe? E fora que, até alguns grupos que apoiaram o Biden, já se arrependeram. Black Lives Matter. Eles se arrependeram. Mas é o quê, né? Isso que dá abraçar qualquer um pra acabar com isso. Você acaba se aliando com quem não presta. E depois você vê que essa pessoa vai acabar... Enfim. Pô, até coloquei a motinha aqui pra falar de novo com o Bolsonaro, né? Aqui, ó. Também eu sou um fascista. Eu sou um fascista. Eu sou cometendo fascistas. Interessante, né? Interessante, né? Que, como se o Lula andasse de moto com seus apoiadores, isso não seria um problema para os jornalistas, né? Para os... Vamos dizer jornalistas. Porque, pra mim, jornalista, ninguém é. Mas, claro, o Bolsonaro pode, porque é um comentário de milícias. Ah, que o Bolsonaro é malvado, que o Bolsonaro é ditador, que o Bolsonaro está usando a população contra a própria população. Eita, porra! Ó, esse aqui foi um combate ao fascismo, tá? Isso aqui é um combate ao fascismo. O que tal? O que tal? A polícia do bem acabou me acabando com o meu fascismo nas estradas de Los Santos, tá? Que pena, né, cara? Que pena que o fascismo é uma coisa malvada. Mas, enfim, tudo é fascismo, né? Tudo que eu não gosto é fascismo. É uma coisa assim... Poxa vida, né? Poxa vida, amigos. É uma coisa assim que eu não tenho o que dizer. E é muito curioso, muito curioso que existisse muito o padrão da mídia em relação a esses dois casos. Aqui, ó. São fascistas. Fascistas, ó. Tudo na ponta da faca. Ó, aqui, ó. Toma, seu fascista. Toma, seu fascista. Vai votar no Bolsonaro, né, seu fascista? Pronto. Na cabeça deles, o fascismo está resolvido. O fascismo está resolvido dessa maneira. É, meus amigos. É assim que a banda torna. Claro que existem outros temas que eu ia tratar também nesse vídeo. O que é mais abrangente que eu tô lá nessas duas situações, é que mostra que a esquerda é isso mesmo, né? Mas não adianta ficar... Não adianta ficar... Não adianta ficar esses apontamentos que não adianta o pônico, sabe? Mas aqui eu queria fazer um vídeo bem ainda apenas pra soltar a plataforma, né? E não vou usar até o GTA com o plano de fundo, tá? Eu vou ficando por aqui. É só um comentário. Falou, galera!